Boa noite a todos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, vamos ver aqui os versos 11 a 18, um texto bem conhecido, especialmente dos adventistas que gostam muito do Apocalipse, e que à medida que o tempo transcorre, vai se cumprindo cada vez mais, e é interessante nós notarmos que a profecia nos foi dada também, não só para anunciar o futuro, mas também para que quando ela se cumprisse, a nossa fé fosse se fortalecendo, ao ver que Deus realmente anunciou tudo com muita antecedência, e não nos deixou um caminho escuro, mas iluminou nosso caminho com a lâmpada para nossos pés, que é a palavra, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais, que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem a besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer todos quantos não adorem ou não adorassem a imagem da besta, a todos os pequenos e grandes, os ricos, os pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, se não aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem, ora, esse número é 666, o que esse texto diz assim, resumidamente, porque nós poderíamos gastar aqui muito tempo analisando cada verso, mas em resumo nós temos ali um poder político-religioso, porque assim promete as pessoas religiosas, a adoração, um poder que a princípio era bem-fazejo, comparado ali ao cordeiro, pacífico, pregando ali os ideais de liberdade, mas que com o tempo acaba se transformando num dragão, e aquilo que ele pegava anteriormente, a liberdade, a liberdade de consciência, a liberdade de escolha, enfim, religiosa, no fim, esse poder acaba impondo certos, certo tipo de crença ou de filosofia de religião, um poder que se transforma com o tempo, e no fim, comprime as pessoas, as obriga a fazer um tipo de adoração, muitas das quais, muitas das pessoas podem nem concordar com isso, mas acabam aceitando pela imposição, ou para evitar sanções, como a teada que nós temos, não poderão mais contar, nem vender, terão seus direitos domidos, terão sua liberdade prejudicada, é mais ou menos isso, o que o texto nos diz assim, em linhas gerais, e com certeza, do momento em que foi escrito por João, lá no ano, nos primeiros anos, né, do século I, velho, está, no ano 100, possivelmente, para o século XXI, muita coisa mudou, e o próprio João, possivelmente, teria se explotado com isso, se não tivesse visto já, né, isso profeticamente, muito bem, é, dez anos e quatro meses atrás, eu estava lá na redação, na casa da publicadora, e, de repente, alguém chamou, disse, olha, vem aqui ver o que está passando na televisão, e lá fomos nós, para a sala de reuniões, e, de repente, estava na tela, uma cena, que parecia esse filme, esse filme, esse filme de, digamos, né, de destruição, de tragédia, exatamente às 8h46 da manhã, um avião da American Airlines, é, atingiu, aquele dia, a Torre Sul, o Lord Trade Center, as duas torres de GDC, para nós, parecia realmente um terrível acidente, os reportes não tinham informação, as imagens estavam chegando, ao vivo, mas não havia ainda informações suficientes para compor um quadro, para elaborar uma reportagem completa, né, tudo o que parecia era que realmente tinha sido um grande e terrível acidente, pela primeira vez, um avião se enviou daqui, um forte, atingia um prédio desse tamanho, só que, às 9h03, pontualmente, outro avião, agora da United Airlines, atinge a segunda torre, aí mais do que eu ia pensar que fosse um acidente, realmente era algo muito fantástico, as cenas, então, que continuaram chegando, né, das televisões norte-americanas, eram realmente de arremiais, fogo, estilhaços, pessoas correndo, assustadas, né, não entendendo nem o que estava acontecendo, é, uma, pareciam de duas tremendo chaminés, né, lançando fumaça pelo céu, pessoas não suportando mais o calor, no combustível, em combustão, ali, naqueles prédios, começaram a se atirar lá de cima, até que, depois de duas horas, tudo o que restava das duas mães, o World Trade Center, eram uma montanha de sucumbos e muito pó, muita coelha e fogo, era isso, os americanos, tão prevenidos quanto a batalhas, a combates, cheios de armas poderosas e modernas, jamais podiam imaginar que a gente se disse, teriam sido, seriam usados, né, para atingir a nação bem em seu coração, ali, onde está o centro financeiro dos Estados Unidos, o que quer dizer do mundo, né, realmente foi um golpe terrível, perpetrado pelos terroristas da Al-Qaeda, a quem se atribuiu esse atentado, bom, no mesmo dia, espantosamente, um avião atinge o, a inteligência, libertário africana, o pentágono, se há um território no mundo protegido, é esse, estranhamente, quando o senhor também conseguiu atingir o pentágono, um outro se dirigia para a Casa Branca, o Capitólio, não conseguiu cumprir seu, é, vestido flunesto, porque os tripulantes, os passageiros, se rebelaram, não conseguiu impedir que os terroristas chegassem até lá, o avião, então, caiu, ali, em Pittsburgh, quatro violentes sequestrados, por dezenove terroristas, todos morreram, e, juntamente com eles, mais de duas, quase três mil pessoas, naquele dia terrível, foram, aqui, quase perdendo alguém, a reação norte-americana não tardou, e foi bastante dura, George Bush enviou para o Afeganistão, tropas, que acabaram batendo de um país, caçando ali, é, o pessoal da Al-Qaeda, especialmente, estavam em busca de Bin Laden, o mentor desse grupo, né, terrorista, Bin Laden, que foi morto também ano passado, dez anos depois, ele também, é, realizou um sonho, que era do pai dele, inclusive, né, de invadir o Iraque, e depor o ditador de Satanás no Sém, sob a acusação falsa, de que lá houvesse armas de destruição, não é, em massa, não havia, não foram encontradas, mas, o que acontece, é que após o 11 de setembro, o mundo parece que fica mais complacente, com os norte-americanos, e aí, aquilo que em outros tempos, talvez não fosse muito bem aceito, ou seja, a invasão do Iraque, por tropas americanas, e a, 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 a deposição do regime, e do presidente, Satanás no Sém, o que não seria aceito em outras épocas, após o 11 de setembro, foi aceito, o mundo concordou, baixou a cabeça, e aceitou, mesmo sob uma falsa acusação, Satanás foi encorcado, e as armas, nunca apareciam, bem, uma consequência direta disso aí, foi a despencar, o despencar das bolsas de valores, a economia, depois, nessa década, né, que veio, em seguida, o ano de setembro, começou, na verdade, de forma cambaleante, em 2008, tivemos uma crise intensa no mundo, ano passado, e mês, também estamos vendo coisas assim, bem complicadas, Europa, né, lá nos Estados Unidos, também, é, Barack Obama teve que amargar aí, sérias decisões, nas suas economias, para cumprir a dívida norte-americana, além dessa consequência financeira, houve consequências também, se respeita a liberdade das pessoas, veja que, nos Estados Unidos, apenas 47% das pessoas, leem jornais, o Brasil é pior, né, mas vamos pegar o Brasil e o norte-americano, analisando o contexto deles, um americano médio, investe somente 99 horas, anuais, em leitura de livros, enquanto torra, 1460 horas, em frente ao televisor, também no Brasil, não é assim, né, 11% são os leitores de jornal diário, nesse cenário, de medo e alienação, você percebe como fica fácil, para o governo, ditar os rumos da nação, o povo não se informa, não está com medo, o que está acontecendo, não lê, e está morrendo com medo, o que ele faz, aceita, permite, concorda com as atitudes de um governo, que certamente se aproveita dessa situação, bem, você sabe que a primeira emenda da Constituição norte-americana, ela garante o seguinte, que o Congresso não fará nenhuma lei que restringe a liberdade de expressão ou de empresa, está lá na lei, na Constituição norte-americana, primeira emenda, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, muito bem, só que, é interessante que, após o 11 de setembro, a rivalidade entre o governo e a imprensa, começou a se intensificar, tanto é assim, que a nação, que antes defendia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, agora, faz o seguinte, a conselheira, a então conselheira nacional de segurança, Condolícia Weiss, ela solicitou, claro que ela estava dando um recado muito forte, ela solicitou a imprensa nacional que evitasse qualquer notícia prejudicial à ordem do país, ou seja, não publique coisas que vão prejudicar a nossa ordem estabelecida, o governo, bom, isso não, meus palavras é censura, não é? Dois editores, na verdade, redatores, cheques, Hum, Gutten e Dan Guthrie, dos jornais Silistan e Daniel Courier, respectivamente, né, dois editores aí, eles ousaram cumprir a primeira emenda da Constituição, não, a lei buscante de liberdade de expressão, muito bem, publicaram matérias contra o governo, foram demitidos, curiosamente, os dois, o que está acontecendo lá, né, bem, avancemos aí, para o jornalista Ruben Holder, que estava no nosso curso de jornalismo do Nasco, esse foi o princípio da derrocada da primeira emenda, e o primeiro avalo contra a democracia, tão cara aos americanos, sim, porque você sabe que alguma coisa vai ter que acontecer, para que os eventos que nós aguardamos no futuro, como a perseguição, por exemplo, religiosa, para que isso aconteça, alguma coisa vai ter que mudar também com respeito à primeira emenda, que garante liberdade religiosa, de expressão, de disseminação de literatura, e parece que as coisas começam a mudar após esse grande evento, há um ano e quatro meses, há dez anos e quatro meses atrás.